Pessoas estão morrendo de uma misteriosa doença na periferia pobre de El Remeria, os habitantes começaram a queimar os mortos, condenando-os para sempre. Vamos lá, missão à doença, falha com a curandeira na periferia de El Remeria. Cadáveres queimando? Isso é blasfêmia? Quem fez isso? Ei, por que queimar os mortos? Você não teme os deuses? As almas deles serão amaldiçoadas para sempre. Eu lamento fazer isso, mas não tenho escolha. Os próprios deuses afligiram eles com a pestilência. Os mortos devem ser queimados para salvar os vivos. Que pestilência? Há alguma praga? Não tenho certeza. Os idosos começaram a adoecer. Crianças morreram apertando a barriga em agonia enquanto os pais olhavam, sem vida, de suas camas. Isso seria cruel. Até para o deus mais furioso. Ninguém se importa conosco. Qualquer ajuda seria uma benção. Em Faion, os pobres não valem nada. Meus filhos, a sua fome é conhecida. Voltem-se para Sobek e se alimentem. Outro fazendeiro morto. Sua família vai perder as terras. Eles comiam na cozinha de caridade no mercado. Mas os soldados começaram a perturbá-los. Comerciantes gregos diziam que eles atrapalhavam os negócios. Esses potes estão sujos. O que os aldeões têm comido? Devem armazenar a comida em algum lugar. Preciso dar uma olhada. Nossa, a comida está horrível. Está escura. Está podre. Cheira a merda. Ninguém deveria comer isso. Essa papa não serve para ratos, muito menos para pessoas. Os temperos fortes aqui não são pelo gosto, mas para disfarçar a podridão. Preciso falar com o responsável. Soube que ofereceu um caminho. Embora a comida seja humilde, ela dá a vida. Comam com gratidão. E confiem naquele... Me fale sobre a comida que você come. De onde ela vem? Um comerciante faz para os pobres aqui. Não é muito, mas é alguma coisa pelo menos. Somos gratos. Você pode provar um pouco se quiser. Pelos deuses, não. Não sei como você aguenta. Preciso falar com o comerciante. Onde encontro ele? A casa dele fica ao sul do mercado da cidade. Posso te levar lá. Vamos visitar esse comerciante. Mostre o caminho. Que soube é que te recompense pela ajuda. Passei por muitas fazendas prósperas. As pessoas daqui parecem estar indo bem. Por que há tantos pobres? Ah, sim. São fazendas gregas. Os gregos pagam menos impostos, então prosperam. Enquanto isso, fazendeiros egípcios são expulsos de suas terras aos poucos. O que acontece com a terra quando fazendeiros saem? Quando os donos morrem, a terra é liberada por lei. Se for boa, os gregos tomam. Se não, o deserto toma. Seja como for, os egípcios são deixados para morrer. Muitos se tornam miseráveis. Minha! 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 Um chefe. Essa é a casa do comerciante que fornece a comida. Até os gatos daqui parecem melhor que os pobres. O dono obviamente tem posses. Parece que nem todos os egípcios são iguais. Alguns são mais iguais do que os outros. Isso é péssimo. As pessoas não estão doentes à toa. E quem faria isso? É hora de conhecer esse comerciante venenoso. Dê a ele o gosto da própria comida. Como posso ajudar? Essa é a minha casa. Está perdido? Você pode me explicar por que você tem envenenado os pobres? Imagino que você queira tomar as terras deles. É fácil se estiverem mortos. Você fala da confusão na periferia? Seja lá o que você ouviu. Garanto que você entendeu errado. Faça o que posso para ajudar. Eu vi a sua cozinha, comerciante. Eu sei o que você está fazendo. E vou me certificar de entregá-la à justiça. Ah, entendi. Bom, isso muda tudo. Agora, você está invadindo. E eu tenho o direito de me proteger. Homens! Se você fosse sensato... Eu não precisaria conseguir ele. Podíamos ter resolvido tudo. Não vou morrer por isso. Segurem ele! Esse comerciante estava matando os pobres por terras. Seu amor por dinheiro era uma doença. Fayum não vai lamentar. Os mortos podem descansar. Os corpos não serão mais queimados. Aqui está a comida podre dele. Missão rápida. Missão rápida. Ainda não vai me atingir. Missão rápida. E a mão? Não vai me atingir. Se não estiver me atingir. Não vai me atingir. Não vai me atingir. Não vai me atingir. Não vai me atingir. O que é isso? 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 O O que é isso? O Seveto queimou em menino. O dreadora... Eu vou cuidar na família virada, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não posso. Mas eu cuspi na cara deles. Eles acharam que eu tinha desistido. E, deuses, o Cepeto está... Não! 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 Pento! Anem! Una! Os homens do Cepeto estão queimando tudo! Fique aqui. Deixa que eu cuido deles. O que está acontecendo? Eu vou te achar, aí também vou te matar. Ei, o quê? Estanquei. Ei, o quê? Não adianta correr! Te peguei! Vai morrendo! Vai morrer! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meus primos têm uma fazenda aqui perto. Pode estar intacta. Me ajude a levar o pento. Claro. Eu carrego ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é você, Jessica? Vimos o que aconteceu. Achamos que estava morta. O pento sobreviveu. Ele precisa de... Me recuso. Não aceito. Já tiraram demais. Obrigada por salvar o pento. Não fiz nada que você não teria feito. Ele deve a vida a você. Mas isso não acaba aqui, infelizmente. Não. Esses cães ainda obedecem ao seu mestre. Eu vou até o Harkov. Temos que achar um jeito de deixar o Cefeto exposto e acabar com ele. Posso trazer as pessoas de volta do Duat. Mas vou te ajudar a vingar seu vilarejo. Você não pode ficar aí dentro. Só vai dificultar ainda mais a sua situação.